Eu sou um tomate macho, caralho, 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 porra caralho Negão, quer chocar, um geladinho Depois do chocolatinho, você quer água? Água? Água! Mostra a Chuquinha. Oi, gente, eu sou a Paquita Me mandem ideias do que tatuar? Alguém me mandou aqui pra eu tatuar um rato Gente, será que eu tatuo um rato? Ai, mentira! Ai, quanta gente amorosa nessa casa! Faz tatuagem no Tuca. Ai, 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 cuidado, moça Ai, olha o que ela fez, gente, o puro Hoje é o dia de eu arrumar minha sobrancelha Lembra que essa aqui pra mim, essa aqui é pra cima e essa aqui é pra baixo? O Igor, dá um oi aqui. Quem é o Igor? Meu amigo. Galera da NET E a gente vai subir aqui. Não, esse é o crush Não é? Virginia, toma conta da tua vida? Não, o povo começa a achar que você tá ficando com ele Você tá ficando louca? Nenhum momento, isso tá saindo da tua boca Abre a boca, mamãe. Por que não tá fazendo barulho? Tá, tá assim. Eu Vou ganhar Vou ganhar A casa Da Gabi Da Gabi, uhu! E quem vai te dar? Uma da Samara A Samara? Ei, Samara Essa casa custa 10 mil reais Quem tá preparado pra ver a ratoeira que eu fiz em homenagem a vocês rato? Muito Você gostou, Haber? Muito Ficou bonitinho, né? Aproveitei e fiz outra Gente, ficou incrível Eu fiz duas Vou mostrar nos próximos stories Os outros dois ratos já foram dormir Aí sobrou eu e aquela rata ali, ó Vem aqui Vem, negão Vem aqui Vem Vem Será que a gente fez fomos? Será que a gente fez fomos? Ô, gente, eu ia fazer uma tatuagem Acabei fazendo duas Escrevi good Escrevi que é Deus E o rato quer nós Representaram aqui a Rafa Uh, que não é? A gente, rato Eu não posso tirar Ah, perguntaram também se doeu Doeu nada Porque o Hector passa uma anestesia bizarra Ele começou a vir Essas outras minhas eu não usei anestesia Tipo, doeu um pouquinho E essas daqui eu não senti nada Aí agora que tá passando anestesia Menina do céu Tá super tranquilo Gente, vocês acreditam que a Virginia me ligou Esse horário Só pra falar que eu falei o nome da tatuagem errada Que eu falei good Só que é que meu inglês Ele é um pouco misturado com o Spanish Então fica good Cause the fuck Então explicaram melhor pra vocês Eu tatuei God E não good Good é tipo bom E God é Deus Só que eu queria ter tatuado God Gente Cadê o Luquetes? Luquetes? Ai Gente, alguém viu o Luquetes? Luquetes? Ai 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 Big big bom Big big bem Eu voltei na? Bem você também Tô acostumado com o da minha academia Isso aqui tem até série pra ver Como que mexe? Ô gente Ah tá Tem que fazer longuim pra... Tá vendo um pouquinho no malho? Tem que fazer longuim Tem que fazer todo um cadastro Pra você poder correr no seu peso Você escolhe o terreno e a velocidade Meu peso é 50 Tá certo Não Tô brincando Moço Olha isso Tô caminhando Por alguma cidade aqui no mundo Ó Marquinhos E aí Marquinhos Oi Tia Luca Oi 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 Ela tá bem baixinha, não dá nem pra ver ela, ó. Bi, minha orelha é pequena, mas ela é potente. Mas enfim, que eu tava explicando pra vocês sobre a sobrancelha, da cor dela, que vocês estão falando que tá muito escura. É normal, né? Depois de uma semana ela vai voltando com a cor normal, que eu vou lavando e vai saindo. Atendimentos do Igor, ele atende em São Paulo e em Goiânia. Ele tá que nem eu, fica lá e aqui. Então é só vocês mandarem direto pra ele que... Oi? Tá aparecendo a Margarete, grita dali Lucas Guedes, a outra grita dali é de família, a gente ficar gritando assim. Passando aqui, porque eu tenho uma ótima notícia pra dar. Amanhã eu sou a convidada do PocCast mais uma vez. Foi tão boa a conversa que a gente teve da primeira vez, então eu tô muito animada pra amanhã. Rafa, Lucas, um beijo, meus amores. Vejo vocês amanhã, vai ser amanhã. Meu Deus, tá brincando de casinha, Lucas? Tamo. Tão brincando de casinha de boneca. Magali está ensinando o Lucas brincar. O tio precisa ir embora, tio. Eu vou voltar. Ih, gente, só porque eu falei que eu tava indo embora. A biblioteca. O tio vai... Abre a biblioteca. Você quer brincar? Mas o tio precisa ir. Deus, mais uma vez, segura em minha mão. Minha mão ampla, pede tua atenção. Chega... Carrier luggage in the aircraft. We wish you all a great flight. Deus me proteja, da sua inveja. Deus me defenda, da sua amacurba. Deus me salve, da sua prada. Deus me ajude, da sua raiva. Deus me colonize, do seu veneno. Surpresa! Quem quer esse presentão? Acabei de chegar em casa. Nossa, gente, eu dormi o voo inteiro. E ainda vou chegar e vou dormir de novo. Cadê a minha rata? Flifla! Flifla! Cara, toda vez que eu... Eu chego de ver... Parece que ela faz de problema. Ai, eu achei que ela tava deitada no chão. Onde o meu ratinho está? Assustou um pouco, sim. Ai, Rafa, fiquei tonto. Ai, meu Deus. Olha, eu dou graças a Deus que eu sou muito bem resolvido com o meu corpo. Graças a Deus eu tenho uma saúde mental boa. Porque é esse tipo de comentário que mata um. Gente, é que eu agradeço a Deus mesmo por eu ter pés no chão, ter sabedoria, né? Porque uma dessa aqui, amor, beijo. Tô falando sério. É que realmente eu fiquei impressionado com uma pessoa dessa. Eu botei o arroba da pessoa mesmo, não tô nem aí. Acha que tem o direito de vir falar sobre o corpo de uma outra pessoa. E acha que ela tá no direito... Tipo assim, nossa, eu vou falar porque realmente... Véio, vai tomar no cu. Eu nunca liguei pra esse tipo de comentário. É que realmente me assustou a pessoa achar que ela tem um direito de opinar sobre o teu corpo. É realmente, tipo assim, graças a Deus eu sou muito resolvido com o meu corpo. Eu amo o meu corpo, eu fico sem camisa, eu fico de sunga, eu não tô nem aí. Porque as pessoas vão achar. Mas assim, me entristece em saber que a pessoa acha que ela tem o direito de... Que ela pode vir aqui comentar o que ela quiser. E foda-se, sabe assim? É muito preocupante isso, véi. Muito preocupante. Porque comigo tá tudo bem, eu só bloqueio. Nossa, eu adoro bloquear as pessoas. Amo. Fala mal de mim que eu só bloqueio. Às vezes nem leio, né? As pessoas que me mandam. Só que, tipo assim, véi, e se for uma pessoa que ela não tá num dia bom? Isso que me deixou mais assim, ó. Caraca, véi, que comentário é esse, meu irmão? É impossível crescer sem criar inimigos. Se prepare, vão falar mal ou vão odiar você. Porque tudo que dá certo irrita. Porque toda hora que você começa a dar certo, alguém... E aí É muito obrigada. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma